o cbr tricolor deixou-me andar na moto dele ui espetáculo olha qual é que é a reagem é de cima é ignorado vale ok mas sim é é é é 10 vezes mais faça o sacanete o Seguindo! 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 João! Camão! 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 Pessoal, eu ganhei! E os agora me entusiasmo! Oh, não vai. Eu não tenho que ir por aqui, ó, ó. Se inscreva no canal.